Três duros golpes do tema 12.09. Não são três duros golpes para derrubar o tema 12.09, não. São três, duas coisas preocupantes, que nos fazem ficar preocupados. A primeira, moleza, né? A primeira é o seguinte, o Lewandowski se aposentou. Lewandowski, e a pena muito grande pra caramba, o cara foi se aposentar. Ele se aposentou, o Lewandowski se aposentou, saiu, e o que acontece? O que tem a ver isso com o tema 12.09? É que o relator, né? Então, o primeiro, eu gosto de escrever aqui, né? O primeiro golpe, né? O primeiro golpe, assim, que é um golpe pra gente ficar pensando, é que o Nunes Marques vai substituir o Lewandowski lá no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Ele vai lá pro Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Nunes Marques, ele é do Supremo, mas ele vai ocupar a vaga do Lewandowski lá no Tribunal Superior Eleitoral, que está bombando, tá bombando lá. Lá onde correm todos os processos relacionados à eleição, relacionados àquela invasão que ocorreu. Então, tem muito processo ocorrendo lá. Só contra o Bolsonaro são 26 processos que estão ocorrendo lá no Tribunal Superior Eleitoral. E tem um processo que está mais avançado, que é aquele que vai tornar inelegível, muito provavelmente vai tornar inelegível o Bolsonaro por oito anos. Então, ou seja, é um julgamento nervoso. E o Nunes Marques vai ocupar a vaga do Lewandowski. E o Nunes Marques, todo mundo sabe, ele foi indicado pelo Bolsonaro. E ele sempre votou alinhado com o governo Bolsonaro. E o que significa isso? Significa que ele é a salvação, a salvação de esse julgamento se estender mais, porque ele pode pedir vistas, ele pode pedir vistas no processo. Então, começa o julgamento, ele pode pedir vistas, aí esse processo é adiado. E a ideia deles é exatamente adiar. Mas o que é o duro golpe do tema 2009 nisso? É que o Nunes Marques, se ele vai se ocupar dos processos do Tribunal Superior Eleitoral, significa que ele vai ter mais trabalho. E os prazos aqui dos processos são prazos curtos. O procedimento eleitoral, os prazos são curtos. Então, são prazos, exatamente porque eles têm que decidir rápido. E aí os prazos são encurtados. O que é um prazo normal de 15, aqui vai ser de 5, vai ser de 10. E o que que isso me preocupa? Isso vai dar um duro golpe de atrasar, porque o Nunes Marques, ele tem que proferir o voto dele no tema 2009, para que entre na pauta de julgamento do segundo semestre de 2023. Então, esse negócio teria que estar pronto em junho. Teria que estar pronto em junho para que em julho os caras saiam de feiras, agosto, entrassem na pauta do segundo semestre. Esse é o julgamento do tema 1209. E com o Nunes Marques sendo, né, sendo avocado para o Tribunal Superior Eleitoral, sendo inundado com mais serviço, muito provavelmente ele deixa de lado aqueles processos que não tem prazo. Aqueles processos que ele está de boa, que ele está tranquilo, que seria o caso do tema 1209, aonde ele é o relator. Então, essa é a primeira questão. Qual é o segundo choque? O segundo choque é muito sutil. Presta atenção, presta atenção para você entender o que eu vou te falar. Muito bem, os processos do tema 1209, os processos do tema 1209, significam o seguinte, você lá atrás, você fez um pedido, você fez um pedido no INSS. E esse pedido tem uma data, a gente chama de DER, que é a data de entrada do requerimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Data de entrada do requerimento. Então, esse requerimento aqui, ele tem uma data, e é a partir dessa data aqui que é fixado o valor da sua aposentadoria. Então, a DER vai fixar o valor da renda mensal inicial. A renda mensal inicial é o valor da sua aposentadoria. É o valor lá da sua aposentadoria. Legal? Pegueu? Maravilha? Tranquilo. Você já entendeu isso. Esse cálculo aqui, ele é bom pra caramba, porque ele é feito com base nas 80 melhores contribuições, contabilizada desde julho de 94. Simples assim. É 100% das 80 melhores contribuições. Então, significa que o valor que você vai receber, que foi fixado lá na data de entrada do requerimento, é um valor bom, é um valor muito próximo do valor que você receberia. E eu recomendo que você vá atrás disso para saber qual é o valor da sua renda mensal inicial lá na data que você deu a entrada. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, supostamente, de alguém que entrou com o processo lá em 2018. Então, ele entrou com o processo. Vamos imaginar que ele entrou com o processo no mês 10 de 2018. Aqui, no mês 10 de 2018. Então, lá no mês de outubro de 2018, já foi dado a entrada aqui, na data de entrada, e foi fixado um valor. Foi fixado um valor. Esse valor, você precisa saber qual é. Você precisa saber qual vai ser o valor da sua aposentadoria. Pedrosa, como é que eu sei isso? Como é que eu sei quanto que foi isso? Então, você vai falar com o seu advogado. Você vai falar com o seu advogado e vai dizer, lá na minha data de entrada do requerimento, qual é o valor que foi fixado? Qual é o valor da minha aposentadoria? Qual é o valor que vai ser da minha aposentadoria? Se você não sabe isso, a gente pode fazer esse cálculo para você aqui. Mas, primeiro, vai lá falar com o seu advogado. Daí, nós vamos te ajudar aqui. Então, você vai ficar um valor. Vamos imaginar que esse valor seja de R$2.000. É um exemplo. Eu só estou falando aqui um exemplo. Seja de R$2.000. Então, você tem R$2.000 de valor lá na data que você deu a entrada, outubro de 2018. O que eu quero dizer? O que é um duro golpe aqui? E esse duro golpe aqui, ele não tem nada a ver com o tema do 2009. Ele tem a ver com o seu processo que está dentro do tema do 2009. Essa questão do Nourinho e Marques é um duro golpe no processo do tema do 2009, no julgamento do tema do 2009. Agora, esse aqui é um duro golpe no valor da sua aposentadoria que está lá no tema do 2009. Então, você está ansioso e esperando, mas é preciso eu te alertar de uma coisa. Qual é o alerta que eu vou dar? O alerta é o seguinte. Se você pegar esse valor que está lá e você fazer, você dividir pelo valor do salário mínimo, o valor do salário mínimo lá de 2018. Então, eu vou pegar o R$2.000 e você vai dividir por R$954. Quanto salário mínimo correspondia à sua aposentadoria lá em 2018, na data que você deu a entrada? Até eu vou colocar aqui em outra cor. Então, o valor correspondia a R$2,09 salário mínimo. Olha aí. Então, lá na saída, esse exemplo que eu estou falando aqui, esse exemplo que eu estou falando aqui, o valor da renda mensal inicial, o valor da aposentadoria lá em outubro de 2018, valia R$2,09 salário mínimo. Muito bem. Muito bem. Agora, o que acontece? Agora que vem essa encrenca aqui. Agora que vem o negócio para você pensar. Por que eu tenho que saber? Porque eu tenho que saber quanto é que seria hoje o valor da minha aposentadoria. E você vai perceber que hoje ele não vale mais R$2,09 salário mínimo. Hoje ele não vale mais R$2,09 salário mínimo. Porque o que acontece? Embora no seu processo os valores da renda mensal inicial são atualizados. Ele é atualizado. A renda mensal inicial é atualizado todo ano. Ele é atualizado pelo quê? Pelo índice da inflação. Então, a renda mensal inicial é atualizada conforme a inflação. Mas o que acontece? O reajuste dos benefícios acima de salário mínimo não é o mesmo reajuste do salário mínimo. Então, o que acontece? O salário mínimo é corrigido normalmente nos últimos quatro anos. O salário mínimo perdeu. O salário mínimo perdeu para a correção das aposentadorias. Mas nos meses anteriores, nos anos anteriores, ele ganhou. Então, vamos aqui pegar um exemplo. 2018. Então, eu vou pegar aqui. Tem uma paralelhazinha que não vai aparecer muito aqui. Ah, aparece, né? Eu estou aqui. Quem se aposentou de 2012, quem se aposentou lá em 2012, agora em 2023, ele perdeu 18%. Ele perdeu 18% do poder aquisitivo. Ou seja, ele perdeu para a inflação e perdeu comparando com o salário mínimo. Então, aqui nós temos aqui, 2018, outubro de 2018. Então, 2018, o reajuste sempre é feito no começo. 2018 foi onde a aposentadoria ganhou do salário mínimo. Que ele ganhou quanto? 0,26. Ou seja, o reajuste da aposentadoria acima do salário mínimo foi 0,26 maior. Só que o seguinte, lá em 2019, já foi menor. Já perdeu 1,18. Compreendeu o que eu estou falando? Ele já foi corrigido menor. Ele perdeu para o salário mínimo 1,18. 1,18. Não é pouca coisa, 1,18. 2020, ele perdeu 0,22. Em 2021, a aposentadoria acima do salário mínimo ganhou 0,19. Só que em 2022, perdeu 0,2. E em 2023, 1,49. Então, se eu somar aqui, aqui já deu 2. Só que de 2018 até 2023 já deu quase 2,8, 2,6% de perda. Então, o que eu quero dizer? Que conforme o ano que você fez o pedido da sua DER, daquele ano para baixo, daquele ano para frente, via de regra, você vai descendo a ladeira abaixo. Você vai descendo a ladeira. Quem se aposentou no 2012 para cá, já perdeu 18%. Perdeu 18%. Então, se ele saiu ganhando 2,9 salário mínimo, hoje ele está ganhando 1,76 salário mínimo. 1,88 salário mínimo. Conforme for a situação. Então, o importante é você entender que do ponto que você saiu aqui, do ponto que você sai, você começa a descer, descer. É pouquinho, é pouquinho, mas esse pouquinho vai se acumulando. Então, é 0,1. Aliás, perdeu menos 1, depois menos 2. Qual é o tempo que deu mais aqui? O tempo que perdeu mais foi em 2012, que deu menos 8%. Menos 8%. E você veja que em 2023, essa perda aqui vai ser maior. Vai ser maior por que vai ser maior? Porque vai aumentar mais ainda o salário mínimo. Vai para 1,320. Então, vai dar uma aumentadinha aqui. O reajuste, a promessa do governo Lula é recuperar o salário mínimo. Recuperar o salário mínimo. Ou seja, dar maior poder de compra. Quanto tem maior poder de compra para o salário mínimo, maior a diferença para os aposentados com valor maior de salário mínimo. Não é que ele não seja reajustado. Ele é reajustado, mas é reajustado pela infração. E você sabe que a infração real é bem mais do que a infração que eles falam. É bem mais do que a infração real. A gente sabe, quando a gente vai comprar um negócio, a gente vê que a infração real é mais do que aquela infração que eles contabilizam e dizem para a gente. Então, esse é um duro golpe para as aposentadorias. E todo aposentado está condenado. Todo aposentado está condenado a ter essa perda aqui. Essa perda aqui, ele sempre vai indo, vai descendo, vai descendo. E no cálculo que eu fiz, você pode fazer esse cálculo. É importante você entender isso. que o valor que você vai receber, o valor que você vai receber, não é o mesmo valor lá da saída. E você precisa entender qual que é essa diferença. Quanto mais tarde você fez o pedido, tem pedidos de 2016. Em 2016, por exemplo, a perda foi de 40%. A perda de 2015 foi 2,61%. A de 2014, 1,22%. Em 2013, 2,8%. Então, você pega 2,8% com 1,22% aqui, já deu 3%. Já deu 4%, já deu 4%. Com mais 2, 5%. Com mais 1,40% aqui, já deu 6%. Quem se aposentou em 2013 até 2016, já perdeu 6%. Então, significa que se você não organizar a sua cabeça nesse sentido aqui, você vai estar sendo condenado, você está condenado em pouco tempo, mesmo que você saiu ganhando um valor melhor, você vai ao longo do tempo diminuindo e chegar em perto ou igual a salário mínimo. Isso é um duro golpe. Pedrosa, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Primeiro, você vai falar com o seu advogado para identificar qual é o valor que você ganhou lá, qual é o valor que você tem lá. E aí, você mesmo pode fazer o cálculo para verificar quanto que seria hoje. E aí, você já compara com o salário mínimo. Aí, você tem valores atrasados para receber no seu processo. Que esse é o outro duro golpe que eu vou falar agora. Eu vou falar outro... Cara, vocês pediram notícia boa hoje, mas... Cara, notícia boa é quando a gente fica sabendo de alguma coisa que a gente pode trabalhar também. É o outro lado de ver notícia boa. Então, como é que eu enfrento isso aqui? Como é que eu enfrento isso aqui? Você tem que imaginar... Você tem que imaginar... Que você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer uma... Deixa eu ver aqui o que vai aparecer aqui. Olha bem. Você tem que verificar a perda que você tem em cada ano para você corrigir isso aqui. Para você corrigir. Para você manter... Você tem que manter... O bom é você manter o valor da data de entrada do requerimento ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Como é que eu faço isso? Você tem que ter uma reserva previdenciária. Como é que eu enfrento isso aqui? Eu tenho que fazer uma reserva... Vou colocar aqui. Uma reserva previdenciária. É uma poupança. Uma poupança aqui que vai compensando essa perda. Então, você tem que ter um ganho aqui que vai compensando essa perda aqui. Não é muita coisa não. É fácil de fazer. Porque veja bem. A perda, a diferença ao longo é pequena. Vamos imaginar em 2023 você perder 1.49. Como é que eu recupero assim 1.49? Então, não é muita coisa. Então, você tem que ter uma reserva que o juro daquilo lá compense aquele valor que você está perdendo para você manter sempre 2,9 salário mínimo. Então, 2,9 salário mínimo hoje. Quanto que é? É importante você entender isso. 2,9 salário mínimo vezes... O salário mínimo agora está 1.320. 1.320. Não é 1.320, mas agora em maio vai ser. Então, você teria que estar ganhando 2.758. Então, se eu sair ganhando 2 salários mínimos lá, agora aqui eu teria que estar com 2.758 de renda mensal inicial. A diferença é a perda que eu vou ter. E essa perda eu tenho que ter uma reserva previdenciária para poder compensar ela. Se você não fazer isso, o que vai acontecer? O seu processo que foi pedido dentro das regras anteriores que eram melhores, mas ao longo do tempo ele vai se tornar pior. Ele vai se tornar tão ruim igual quanto as regras anteriores agora, quem se aposentar. Tá certo? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu consigo contornar isso aqui? Então, a primeira coisa, fazer uma reserva previdenciária para você fazer isso aqui. Você já tem que planejar. E planejar isso aqui significa o seguinte. Você pensar quanto que você vai ganhar de valores atrasados. E desses valores atrasados que você vai ganhar, em algum dia eles vão te pagar, você já vai reservar aqui como uma reserva para poder compensar essa perda. Se você não fazer isso, você vai chegar na idade mais avançada e você vai estar agarrado em salário mínimo. E a prova é essa que eu estou te falando. A prova é você pegar lá na data de entrada do requerimento, ver quanto correspondia salário mínimo e quanto salário mínimo corresponde hoje. Isso aqui não é difícil de fazer, você pode fazer. E se o seu advogado não fazer, a gente pode fazer aqui por você. A gente vai fazer esse serviço aqui para você. Beleza? Muito bem. Agora é o seguinte. Como é que eu faço para dar um pouco ao resolver isso? Se você vai fazer isso aqui, outra coisa que você pode fazer é fazer um novo pedido administrativo. Conforme quanto mais tempo você tem, mais possibilidade tem de dar certo o que eu vou falar. Então, o que acontece? Foi julgado, aqui nós estamos aqui agora, né? Foi julgado o tema 1018. Então, vamos fazer aqui. Ixi, está difícil. Vamos continuar no branquinho aqui. Foi julgado o tema 1018. Tema 1018. O que é o tema 1018? O tema 1018 foi julgado pelo STJ. foi julgado pelo STJ, já está valendo. E ele diz o seguinte. Se você fez um pedido administrativo, se você fez um pedido e você tem um processo judicial, você tem um processo judicial que está demorando, que é igual o tema 1219. Está demorando para caramba. A projeção é que puxa a vida. Se o Nunes Marx dá uma lambada aqui, esse troço vai para 2024. Ai, 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 ui, ui, ui. Meu Deus do céu. Então, vamos torcer que não, né? O que você pode fazer? O que eu recomendo para você fazer? Você vai usar o tema 1018, que está dizendo o seguinte. Você pode fazer um novo pedido administrativo. Você pode fazer um novo pedido administrativo. Agora, agora, você vai fazer um novo pedido administrativo. Então, você vai fazer uma nova DER. DER aqui, ó. Data de entrada do requerimento. Você vai fazer um novo pedido com as regras atuais. Então, nesse exemplo aqui, trabalhou até 2018. Então, já passou outubro de 2019, outubro de 2020, outubro de 2021, outubro de 2022 e está entrando no quinto ano, 2023. Então, já tem cinco anos a mais. E, nesses cinco anos a mais, são 60 contribuições. 60 contribuições. As melhores contribuições estão depois de 2018, que é o salário maior. Então, o que acontece? Você vai fazer um novo pedido e esse novo pedido vai gerar uma nova renda mensal inicial. Essa nova renda mensal inicial. E o que está dizendo o tema 1018? 1018, que se a renda mensal inicial aqui for melhor que essa aqui, você pode optar por esse valor aqui e só pelos valores atrasados do tema 1209. Sem problema nenhum. É uma ótima 2 estratégia. Então, o que você vai estar fazendo aqui? Você vai estar melhorando o valor da sua renda mensal inicial, aqui, e vai só pegar os valores atrasados de lá. Então, você dá uma melhorada. Tem chance de fazer isso quanto mais cedo. Por exemplo, a gente fez um de 2016. Pô, 2016? Nós estamos em 2023. Então, são sete anos a mais de contribuição. As melhores contribuições estão depois. Então, mesmo na regra agora, ficou melhor. Então, pode optar por essa renda mensal inicial e só pelos valores atrasados do tema 1209. Pedrosa, e se aqui não for melhor? Não tem problema. Porque aí, você vai estar enfrentando o terceiro golpe. O terceiro duro golpe no tema 1209. Para você que está agarrado no tema 1209, tem um duro golpe, pouca gente sabe. O que eu estou falando? Eu estou falando do calote do precatório. Aqui é outra coisa. Eu estou falando aqui do calote do precatório. Porque esses valores atrasados que você vai receber, os valores atrasados do seu processo, ele vai ser pago por precatório. Vai ser pago por precatório. O que é precatório? É a forma de pagar quando o valor dos atrasados forem maior que 60 salários mínimos. Então, olha bem aqui. Nesse exemplo que eu estou falando. Outubro de 2018. Então, nós temos aqui quase praticamente, quase praticamente, 2018, nós temos aqui cinco anos. Vamos imaginar que seja os cinco anos. Então, quanto que tem de atrasado? Ele vai ter 65 meses. Por que 65 meses de atrasado? Porque tem o décimo terceiro. Então, se eu pegar aqui, 65 vezes, se eu pegar, vou pegar um exemplo aqui bem, bem, bem aqui, só para você entender. 65 vezes 2 mil, só para nós entender aqui. Então, 65 vezes 2 mil reais, você vai ter aqui 130 mil. 130 mil. 130 mil de atrasado. Só que tem a correção disso aqui. qual é a correção, Pedrosa? A correção é o seguinte, para não errar, vamos colocar aqui 6%. Então, são cinco anos, 30%. Mais 30%. Estou fazendo um negócio. Então, ele tem aqui, tranquilamente, mais 169 mil. 169 mil passa de 60 salários mínimos. Então, o valor de 169 vai ser pago por precatório. Precatório, ele funcionava muito bem até o governo Bolsonaro dar um calote. Então, até 2022 funcionava assim. Prevê no ano, até o mês de junho previa e pagava no outro ano. Então, vamos imaginar que o tema 209 terminou o julgamento e terminou o julgamento, vai para a execução, vai fazer o cálculo dos valores atrasados e aí vai fazer a previsão de pagamento. Prevê no ano para pagar no outro. O que aconteceu? Tinha 89 bilhões para pagar em 2022. 89 bilhões de precatório para pagar. O que o governo fez? O governo, vocês acompanharam, ele precisava fazer caixa para fazer campanha eleitoral, para apostar na sua reeleição, o governo Bolsonaro. Ele foi lá e mexeu na Constituição e disse, quer saber o seguinte? Eu não vou pagar. Não vou pagar. Eu vou pagar os atrasados do precatório até 2026. Ele jogou para quatro anos, como se fosse possível. Então, ele pagou quanto? Pagou 19 bilhões. Veja bem, de 89, pagou só 19. E agora vai pagar, o governo Lula vai pagar só 17 esse ano. Ou seja, já tem mais 80 acumulados já está com mais 80 acumulados. E eles estão pagando só aqueles que têm mais de 60 anos ou têm uma doença grave ou têm uma incapacidade, têm uma deficiência. É só isso que paga. Então, tem os benefícios de verba de carta alimentar, que é os de 60 anos, deficiência ou que têm alguma incapacidade. Quem é aposentadoria por incapacidade permanente, alguma coisa assim, ou mais de 60 anos. Ah, eu tenho 55. Vai para o final da fila. Não tem previsão de pagamento. Não tem previsão de pagamento. E aquele de 60 que não foi pago em 2022, ele tem preferência em 2023. Então, o que acontece? Vai acumulando, vai acumulando. E essa brincadeira era para terminar em 2026. Só que não tem previsão, ninguém está falando nada, porque é um pepino. Nenhum governo quer fazer isso. E com certeza, eles vão ter que prorrogar isso, porque vai chegar, segundo os cálculos, lá em 2026, com mais de 300 bilhões de atrasados. Então, você pensa, o tema 1209, se ele não for julgado agora, no segundo semestre, os valores atrasados, o tema 1209, se ele não for julgado, vai entrar em 2024, com certeza vai começar a pagar, vai entrar em previsão de pagamento, lá em 2025 para 2026. Ou seja, vai entrar numa fila do caramba, de mais de 300 bilhões. E se o vigilante não tiver 60 anos, ele está fora da parada. Ou seja, ele vai entrar para o final da fila, sabe lá quando, ninguém fala nada, ninguém diz nada, porque isso aí é um grande problema. Vamos torcer que a Rosa Weber, que é a presidente do Senado, bote em discussão, bote, porque tem um processo lá, para mandar pagar. Aí o Lula vai ter que se virar e pagar esses 89 bilhões atrasados aí. Mas, se for considerado inconstitucional, essa mudança que eles fizeram. E é claro que é inconstitucional, porque não tem como o governo perder e não pagar. É um calote, não tem como fazer isso. Olha o tamanho do problema. Mas o que eu quero dizer para você? O calote do precatório. Esse é o calote que você, o vigilante do tema do Zé 9, está condenado. Está condenado. Ele vai enfrentar, muita gente faz planos de comprar, de mudar uma casa, de fazer um banheiro, de comprar um carro, de mudar a vida, de fazer tratamento, de pagar isso, de pagar aquilo, ou seja, porque veja bem, eu fiz um cálculo aqui aproximado de 169 mil. Pô, 169 mil, nesse exemplo que eu estou falando, cara, dá uma aliviada na vida do cara. Você fica pensando um monte de coisa que tem que fazer, para poder dar aquele up na vida. E aí você não vai receber o valor. Não vai receber. Vai receber um calote e não sabe para quando. Muitos, muitos mais antigos aqui, clientes meus aqui, muitos morrem, se já tiver a idade avançada, que não são vigilantes de aposentadoria por idade rural e outros benefícios, a pessoa às vezes, ela morre e não consegue receber o valor. Isso é muito triste. E o que acontece? Então, tem esse problema do calote para católico. Como é que eu resolvo isso? Pedroso, como é que eu consigo aliviar isso? Aqui está a solução. Você usa o tema 1018, você usa o tema 1018, que permite você fazer um novo pedido. Você fazer um novo pedido. Tema 1018, você vai fazer um novo pedido. Você vai fazer um novo pedido administrativo. E mesmo que não feche, mesmo que você não consiga fazer a conversão, mesmo que você não consiga se enquadrar em alguma regra de transição para você começar a receber alguma coisa aqui, vamos imaginar que você faça o pedido e feche na regra do pedágio de 50%. O cálculo, o valor que você vai receber, não é muito legal. Mas não importa aqui o valor, porque você vai estar agarrado nessa renda mensal inicial aqui. Se a renda mensal aqui não for tão boa, mas ela for um valor e fechar, vale muito a pena, porque você vai estar diminuindo o caloto precatório. Porque funciona assim, aqui é o processo judicial. Cada mês aqui, cada mês aqui é um valor que vai acumulando. Vai acumulando. Quando você faz o novo pedido aqui, quando você faz o novo pedido aqui, o administrativo, quando você faz o novo administrativo aqui, você vai recebendo aqui. e esse valor vai compensando lá. Ele vai compensando lá. Ele vai compensando lá. Então, o que acontece? Se a renda mensal não for, a renda mensal inicial desse aqui não for tão boa quanto aquela lá, você pode optar por aquele lá e vai haver uma compensação entre o que você recebeu e o que você deveria ter recebido. Aqui o desenho bem certinho, esse gráfico aqui. Então, você diminuiu esse calote aqui. Esse aqui você já recebeu. Você não vai receber para o precatório, porque vai ser compensado. A mesma coisa se você receber um auxílio-doença aqui. O valor do auxílio-doença compensa o que você deveria receber lá. Então, você diminui o calote do precatório. Então, você tem essa opção. Você veja que vocês pediram notícia boa. Notícia boa é o tema 1018 que permite que você possa fazer esse novo pedido administrativo e diminuir o calote do precatório. Pedrosa, mas se não fechar, não tem problema. Você faz o pedido e você vai fazer o recurso aqui. Quando for julgado o tema 1019, vai dar um impacto no seu administrativo e você vai ter dois cavalos. Você vai ter dois cavalos. Lá na frente, você vai poder armar uma estratégia. Você vai poder verificar o que pode ser melhor para você. Porque, de repente, aqui no administrativo, esses valores atrasados aqui, eles não são pagos por precatório. Eles são pagos na via administrativa. Então, eles não entram em precatório. Não tem previsão de um ano para o outro e nem entra nessa fila. Então, pode ser uma ótima alternativa para você enfrentar esse calote aqui, esse problema aqui. Pode ser uma ótima... Pedrosa, eu posso optar pelos atrasados aqui por esse valor aqui? Pode. Pode. Você pode fazer a opção, de repente, de pegar os atrasados aqui e pegar lá. Por quê? Depende muito de onde está o seu processo. Tem processo judicial que está na fase inicial. Tem processo do tema 1219 que está na fase final. Aquele que está na fase inicial, ele vai demorar para chegar na execução. E depois que for julgado o tema 1219, a chance muito grande do INSS reconhecer isso na via administrativa. Existe um movimento dentro do INSS para reconhecer aquelas decisões aonde ele não pode mais fazer recurso. Por exemplo, o tema 534, que já foi julgado, não tem por que ele não reconhecer a pericurisidade para os eletricitários. Então, ele nega, ele vai fazer um recurso, sai mais caro para ele, ele vai pagar ainda a sucumbência, ele faz o recurso, aí envolve, dá mais trabalho para fazer, ou seja, tem custo. E se ele reconhecer, o custo é menor, porque ele não vai pagar juros, não vai pagar a correção, não vai pagar precatório, e ele vai pagar o benefício. Então, existe esse estudo para fazer. Eles estão fazendo esse estudo lá no INSS para poder acabar com a judicialização. Eles querem resolver tudo na via administrativa. Eles querem resolver isso. Existe esse espírito de fazer isso, porque o governo Bolsonaro não pagava nada, ele deixava atrasar e aí ele casou. Quanto mais demorava, judicializava e ia cair no calote precatório. Aí fica ótimo. Quanto mais demora, tanto faz, porque vai cair no calote precatório. Então, judicializava, caía no calote, era uma estratégia de ferir a dignidade das pessoas. Então, agora está se tentando inverter isso. E vamos aguardar e vamos cobrar que isso seja realizado. Então, você veja que vocês queriam notícia boa? Eu estou dando aqui a notícia boa do tema 1018, aonde você pode diminuir o calote precatório, aonde você pode, de repente, restituir aqui a sua renda mensal inicial e, muito importante, você fazer uma reserva previdenciária. Então, mesmo aqui, no administrativo, vai ter valores atrasados. Desses valores atrasados, você tem que fazer uma reserva previdenciária. Para fazer isso, você precisa saber qual é o valor da sua renda mensal inicial lá quando você deu a entrada para você saber quanto correspondia em salário mínimo lá na época e você, quanto corresponde a hoje. Isso você tem que saber. Tem que saber para poder entender qual é o tamanho desse problema e aí você começar a já colocar essa estratégia aqui em mão. Legal? Você quer saber mais a respeito do tema 1018? Se conecta aqui com a gente. Vai ser um prazer ajudar você a refletir sobre isso, sobre a sua situação, sobre a sua realidade e quem sabe for fazer um novo pedido administrativo, fazer um novo pedido administrativo dentro dessa estratégia. Pedrosa, vai atrapalhar o tema 1019? Não atrapalha nada. Nada. E se der certo, tem vantagem. Qual é a vantagem que tem se der certo, mesmo que não seja uma renda mensal inicial melhor que aquela? Primeiro, você pode continuar trabalhando. Segundo, você pode sacar seu FGTS. Terceiro, você pode fazer opção, você pode fazer opção se for melhor de pegar aqui e só os valores atrasados lá. Tá certo? Então, é muito legal isso. É uma opção muito boa. E você já pode começar a fazer a sua reserva previdenciária conforme a sua realidade, a sua situação, agora mesmo. Legal? Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama a sua atenção aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo. E aí Obrigado.